Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trança tripla de quatro mechas fitada Eu comprei um metro e meio de fita, porque o cabelo aqui é comprido Cortei em três pedaços iguais e fiz nessa boneca Olha o que deu Você compra a fita, um metro, um metro e meio, dependendo do tamanho do cabelo Prende, faz a primeira na altura que você quer, corta, prende a ponta Faz a segunda na altura da primeira, corta e faz a terceira Aí sim você vai ver que fica tudo no mesmo nível Queria pedir para vocês compartilharem os vídeos E quem está chegando agora, inscreva-se no canal E configure para receber todo sábado um vídeo novo Se você quer ganhar um beijo aqui no canal É só mandar o seu nome, a sua idade, a cidade Essas coisas assim que eu vou colocar na lista Demora um pouquinho porque a lista está grande E não sai daí não Que eu volto já já para te ensinar E também com combo de beijo Que hoje tem combo de beijo Até já Nós vamos começar essa brincadeira repartindo metade aqui do cabelo até a orelha Uma faixa pequena Porque eu vou colocar as três fitas aqui Começando a trança de quatro mechas Eu vou fazer, essa trança já tem no canal Tem vários penteados, tem S, tem só ela Tem coque com trança de quatro mechas Tem várias coisas lá Mas eu vou dar uma explicada aqui por cima Olha, trança de quatro Com fita Você divide o cabelo em três partes Que uma das partes é a fita E ela nunca fica na ponta A fita tem sempre que ficar no meio E eu vou começar pela ponta oposta à da fita Então eu estou começando aqui, olha Por baixo E por cima E por baixo Agora eu vou pegar essa segunda parte E levar para lá Por baixo da fita E por cima Da ponta Agora eu vou embutir Embutindo nessa da ponta Que eu vou trazer Embaixo Em cima Embaixo Eu vou embutir só na parte de cima Daqui para cá Daqui para cá Se inscreva no canal. A próxima fita é igual. Pegamos três mechas, onde a quarta mecha é a fita. E vamos fazer a trancinha de quatro mechas fitada, embutindo só na parte de cima. Você pega o cabelo só até aqui. Só até a altura da fita. Não pega o cabelo assim, ó, grande assim, porque senão não sobra depois pra fitinha de baixo. Música... Começando a terceira e última fita, a mesma coisa, paralela e cai. Fica um L de ponta pirueta. Música... 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 Nós vamos mandar beijo pra várias pessoas lá do Ceará, que fizeram comentários, compartilharam o vídeo. Bom, de Fortaleza, nós vamos começar com Giovanni Tavares e a Fátima Holanda. Um beijo pra vocês dois e muito obrigada. E do interior, nós temos a Suela Silva, Suela, um beijão pra você. E temos também as mamães. Lisiane Souza, com a filha Leandra, de três anos. E a Nayara Freitas, com a filha Naíra. Pessoal, muito obrigada pra todos vocês aí, por compartilhar, por comentar. E não se esqueçam de colocar aqui embaixo o seu joinha, o positivo aí, antes que você se esqueça. Eu faço até o final e vou folgando a trança. Música... Música... Música...